As honrarias da sétima sessão solene do ano foram entregues para três entidades, três empresas e dois esportistas. O vereador Ailton de Souza foi autor da moção de louvor destinada a Raco Etiquetas pela passagem de seus 90 anos de fundação e seus trabalhos sobre acompanhamento da atualização do mercado. Vereador Ito também homenageou a Souza Cruz, filial da multinacional com sede no bairro Garcia, por completar este ano 115 anos de história. Eu me sinto muito orgulhoso e honrado por representar uma família que é a Souza Cruz, com seus 115 anos, dos quais 72 em Blumenau. E nós construímos parte da história da empresa aqui, uma região que agrega qualidade ao nosso produto, é um dos melhores tabacos que é produzido no mundo aqui do Vale do Itajaí, que a gente exporta boa parte daqui. Então, assim, eu me sinto muito orgulhoso em fazer parte disso e para a empresa é uma satisfação ser reconhecido por uma cidade que tão bem nos acolheu por tanto tempo. O vereador Iens Mantel subscreveu a moção de louvor a Raco Etiquetas e foi autor da homenagem à empresa pública pelos seus 25 anos de fundação. Me recordo ainda quando eu comecei no meu quartinho de casa, sozinho. Então, nesse momento, a gente relembra todas as etapas que a gente passou, todas as dificuldades, que todo mundo sabe das dificuldades a nível de impostos e tudo mais no Brasil. Então, a gente tem enfrentado isso ao longo do tempo com muito empenho. E, principalmente, recebendo essa homenagem aqui na Câmara, é muito importante para nós, uma alegria dupla, eu tenho falado, porque nós estamos há 25 anos prestando serviço para a Câmara. Parceira também da Câmara de Vereadores, se hoje nós temos uma automação aqui, ela tem nos assessorado. E nada melhor de reconhecer a todos os seus colaboradores, são mais de 100. E quando nós vimos uma empresa luminalense já invadindo todos os cidades de Santa Catarina, fora dela, com certeza nós não podíamos ficar aqui apenas olhando e assistindo, e sim reconhecer em nome de toda a nossa comunidade. A Universidade Regional de Blumenau, a FURB, foi homenageada de várias maneiras. O vereador Ricardo Alba homenageou o diretório acadêmico Clóvis Bevilacqua, do curso de Direito da FURB, pelos 50 anos de fundação e pelos excelentes serviços prestados à comunidade acadêmica. Quem recebeu a moção foi Bruno Andrade, presidente do diretório. O parlamentar Alba também realizou homenagem ao curso de Direito da Universidade Regional, antes denominado Faculdade de Ciências Jurídicas de Blumenau, que também completa 50 anos de criação e relevantes serviços prestados à sociedade blumenauense. Quem representou o curso foi o advogado e professor doutor César Wolf. Já o parlamentar Silvio Zimmermann prestou homenagem à Biblioteca da FURB, pelos 50 anos de fundação, com um acervo enorme disponível para apoio na construção do conhecimento. Nós temos hoje 40 servidores ativos, uma equipe de trabalho bem grande. A estrutura da biblioteca também é uma estrutura bastante grande, são mais de 8 mil metros quadrados de edificação, mais de 400 mil volumes de materiais, livros, revistas, DVDs, enfim, N materiais. O vereador Almir Vieira entregou moção para Leandro Rodolfo Claus do Nascimento, conhecido como Buchecha, que é o número 1 do ranking da maior confederação de jiu-jitsu do mundo. O famoso Buchecha, professor de jiu-jitsu, hoje um grande campeão, está ganhando muitos títulos pela cidade de Blumenau, pelo estado, né? Ele entrou no jiu-jitsu por acaso. Ele fazia parte de outra arte marcial, judô, mas ele achou no jiu-jitsu, encontrou a forma de fazer a arte marcial ser mais valorizada. Hoje ele é um grande nome na nossa cidade. Outro atleta homenageado foi o corredor João Batista Lencar Sobrinho, por representar Blumenau pelo Brasil e pelo mundo na modalidade. Ele recebeu moção do vereador professor Gilson de Souza. Um currículo imenso de serviço prestado para a cidade, como atleta, como educador e também como empreendedor. Então são vários requisitos que o João, que além de tudo ainda é meu amigo de infância, ou seja, nós vivemos, vivenciamos, passamos por algumas situações na nossa infância, de muita superação para chegar até aqui. Então ele é um menino que realmente eu tenho um grande orgulho de ser meu amigo e orgulho maior ainda de poder estar homenageando essa figura realmente emblemática da cidade de Blumenau.